As imagens são impressionantes. Este é o momento exato da batida. O ônibus vem, aparentemente em alta velocidade, quando o veículo cruza a esquina e bate com tudo na lateral do coletivo e gira. A criança é arremessada do carro e por muito pouco não é atropelada pelo ônibus. Por este outro ângulo, o ônibus passa e uma pane de segundos na câmera não mostra o momento do acidente. Quando a imagem volta, o carro da família já está batido e a criança arremessada no meio da rua. Ela se levanta e vai em direção a uma mulher que sai do veículo e corre para socorrê-la. O impacto foi tão forte que ainda há vestígios do acidente no local, cacos de vidro e pedaços dos veículos estão por toda a parte. De acordo com o boletim de ocorrência, no carro havia cinco pessoas da mesma família. O marido dirigia o carro com a esposa no banco do passageiro e os três filhos do casal nos bancos de trás. A criança arremessada do veículo é um menino de cinco anos que inacreditavelmente sofreu alguns ferimentos e passa bem. Este homem estava trabalhando no estacionamento quando o acidente aconteceu e correu para ajudar as vítimas. E eu junto com alguns moradores tiramos a criança do chão junto com a mãe dela e levamos para dentro do salão do shopping que tem aqui do lado. O acidente aconteceu neste cruzamento entre as ruas Francisco Glicério e Rui Barbosa, na região central de Itatiba, por volta de oito horas da noite. Aqui é uma região bastante movimentada, inclusive à noite, segundo os moradores. O que nos chama a atenção e o que a gente não pôde ver nas imagens é que tanto na rua Rui Barbosa, por onde vinha o carro da família, quanto essa avenida que é a Francisco Glicério, de onde vinha o ônibus, existem semáforos. Ou seja, é impossível colidir caso alguém não furasse o sinal vermelho. Basta saber quem. Tentamos falar com o motorista do veículo, mas ninguém atendeu nossas ligações. O telefone encontra-se ocupado. O mesmo aconteceu quando tentamos o motorista do ônibus. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista, autor, pai da vítima, estava aparentando sinais de embriaguez com andar cambaleante, olhos avermelhados e odor etílico. Foi pedido para fazer o teste do etilômetro, onde o mesmo negou-se, porém se propôs a fazer a coleta do sangue. Na delegacia, o pai do menino assumiu que vinha de uma festa e que tinha tomado quatro latas de cerveja, mas disse que não estava embriagado. Ele afirma que não foi o único culpado e que o ônibus vinha em alta velocidade. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante. Com o impacto da batida, o carro pegou fogo. Nessas fotos, o veículo aparece com a frente destruída e os vidros quebrados. A lateral do ônibus também ficou danificada. A empresa, que presta serviço de transporte na cidade, disse que vai apurar o ocorrido e dar assistência à família.